Muito bem-vindos a todos. Bom dia, primeiramente. Estamos contentes por conseguirmos chegar à nossa terceira sessão dos T-Stocks de novembro. Desta vez vamos trazer uma sessão diretamente da nossa fábrica de softwares. Trazemos o nosso especialista, Nakasoni, que tem uma vasta experiência, como alguns puderam ver nas redes sociais, em trabalhar com o desenvolvimento de softwares e também com outras diversas áreas. E por isso acredito que esta sessão será muito enriquecedora para todos aqueles que participarem. Por isso desde já agradecemos àqueles que se juntam a nós. Antes de começarmos queria só dar algumas informações, como é de costume para aqueles que já nos costumam, já costumam se juntar a nós. A nossa sessão terá a duração de uma hora e após essa uma hora nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Por isso queria já encorajar a todos que nos veem para colocarem as suas questões através da janela Q&A, que está na parte inferior da vossa tela, ou também na janela do bate-papo, o que for mais conveniente para quem nos assiste, não há problema. Podem utilizar ambas. Também queria dizer que vamos continuar a ter os nossos eventos no mês de novembro das Tea Talks. Teremos mais uma sessão esta semana, que vem diretamente da área de suporte, que se intitula Tecnologia é uma palavra feminina. Por isso queria encorajar a todos que estiverem interessados a participarem. E, bom, queria também encorajar, claro, a estarem atentos às nossas redes sociais, porque é a partir das redes que nós fazemos a promoção de todos os eventos que nós fazemos na Natiz. E estejam atentos porque as próximas palestras, os próximos eventos, novidades e também informações sobre os nossos serviços serão disponibilizadas a partir das nossas páginas. Bom, sem mais demoras, queria então passar para o Nakassoni, que estará connosco então durante esta hora a partilhar um pouco sobre este tema, trabalho colaborativo dentro de uma empresa ágil. E depois eu voltarei para auxiliar então na parte das perguntas e respostas. Obrigada e até já. Obrigado, Adriana. Boa tarde a todos que nos assistem. Sem delongas também aqui, eu vou passar para o nosso primeiro slide. Basicamente temos aqui, aqueles são os pontos que vão ser abordados assim de forma bem sucinta, bem breve. Porque se fôssemos detalhar muito, precisaríamos de mais tempo. Então, começaremos com stakeholders, tecnologia em processo a seguir, com gestão de projeto, onde também falaremos um pouco da questão das metodologias. E aqui, de salientar que estaríamos a falar do trabalho colaborativo, mas com foco à produção do software. A seguir falaremos de Quality Assurance, ou QA. Depois, DevOps. A seguir, Full Cycle. Depois, SRN. E, finalmente, na verdade, vão desculpar. Eu acho que houve ali alguma falha. O software barra produto de software é o primeiro ponto. Então, vou dar início ao conteúdo da nossa apresentação. Essencialmente, o que eu pretendo transmitir com esse slide é uma recapitulação daquilo que são as nossas ideias do que é um software. De forma resumida, qualquer produto digital que, através de inputs, recebe, produz algum resultado. Nós temos ali, embaixo, um diagrama, onde nós temos nas duas extremidades, à esquerda, as entradas, à direita, as saídas, ou os resultados. E, no centro, nós temos o produto de software, propriamente dito. E, em função dos inputs, vai fazer processamento e nos retornar, então, o resultado, o famoso resultado. No entanto, fazer um software envolve ou exige algumas premissas, exige que nós tenhamos alguns, diria, alguns conhecimentos, algumas atividades pré-elaboradas que nos vão apoiar na construção da mesma solução ou produto de software. Nesta senda, como primeiro ponto desse processo que vem antes da produção de software, eu trago a identificação dos stakeholders. Basicamente, singe-se em identificar as partes que, de certa forma, vão se beneficiar pelo produto de software que vai ser criado. Vamos lá ver o seguinte, um software, por exemplo, de gestão escolar. Vamos lá pensar, esse software vai ter um módulo, uma plataforma de e-learning para ensino à distância. E, a partir desse ponto, quem vai se beneficiar? Vai facilitar o estudante no acesso aos recursos, ao material, às matérias que devem ser transmitidas. Vai beneficiar o professor também para fazer a transferência, para fazer a disseminação deste conteúdo. Vai facilitar também a operacionalização da própria instituição, seja uma escola, uma universidade, seja lá o que for, ao ponto de, inclusive, facilitar o trabalho do diretor da empresa ou, diria, da instituição, do reitor, seja lá o que for. Vai facilitar, será a instituição, ou seja, a entidade patrona dessa área de ensino, ao fazer essa análise, ao fazer essa, diria, esses apanhados, que não necessariamente seriam apanhados, porque as tantas, poderia ser algo que nós teríamos num documento, né? Mas, basicamente, nós estamos aqui a identificar, olha, que isto vai beneficiar, ou vai ser útil, vai trazer benefícios para o estudante, para o professor, para a gestão da instituição e para o regulador, por exemplo, o Ministério do Ensino Superior, o Ministério da Educação. No entanto, é importante salientarmos aqui que não necessariamente todos os stakeholders, ou todas as partes interessadas, fariam ou farão o uso do produto, porque se beneficiar o Ministério, por exemplo, da Educação, muito provavelmente vai beneficiar o Ministério da Educação, na vertente de que ele vai passar a ter relatórios de forma mais ceder e mais, diria, elaborados, mas estes relatórios, não necessariamente ele vai precisar de aceder o software, ele vai receber em formato de papel, ou seja, lá, qual formato for. Mas, no final das contas, ele é afetado, ele é um stakeholder, não obstante, não precisar ou não interagir, nem sequer, no final das contas, conhecer o produto em si. No entanto, este é o objetivo, quando nós falamos de identificação dos stakeholders ou das partes interessantes. A seguir, temos um outro ponto. Hoje, em dia, de um tempo a esta parte, nós temos estado a falar muito, ou designar muito, como transformação digital, que tem a ver com tecnologia e processo. Desenvolver um produto de software, nos dias de hoje, minimamente vai exigir isso. Nos primórdios, quando lidávamos com a criação de softwares ou de programas de computador, quase que o que mais, a maior preocupação era ter o programa, ter o software em si. E a preocupação, quando tudo o resto, quase que era posto de lado. E daí, nos dias de hoje, é quase que um pecado, totalmente um pecado, se nós formos conceber, formos produzir um software, sem, no entanto, ter em conta, pelo menos, esses dois aspectos. E digo, pelo menos, porque normalmente, o comum é nós termos, para um software, para produzirmos um software, nós temos tecnologia, processo e pessoas. Mas existem aqueles casos de softwares baseados em inteligência artificial, machine learning, que, por sua vez, têm a autossuficiência para produzir, para processar, para entender e automaticamente captar informação e produzir o resultado esperado. Mas não é o caso vulgar, não é o normal. São raros, são raras as situações em que nós usamos a inteligência artificial para produzir um software que, ponta a ponta, ou seja, desde os inputs até a produção do resultado, nós temos um processo inteligente. A seguir, a gestão de projetos. Neste ponto, já começamos a entrar, um tanto quanto, naquilo que é o aspecto da colaboração em si, não que nos anteriores, apesar de eu não ter feito ênfase e ser bastante crucial o trabalho colaborativo, mas nós temos também algumas situações, alguns momentos que exigem a colaboração. mas, como eu diria, com maior incidência, temos um tanto quanto áreas específicas para se responsabilizarem por essas tarefas, então acaba por não ser mandatória a necessidade do trabalho colaborativo. Isso, na abordagem sugerida desde o início da indústria de software até mais ou menos uma, duas décadas atrás, porque nos anos, ou seja, de duas décadas, duas décadas e tal, 20 anos e tal, para cá, as coisas mudaram bastante e eu também, certamente, vou aqui abordar em slides posteriores como é que, hoje em dia, as coisas funcionam para aquelas empresas, pelo menos, que, com bastante sucesso, têm conseguido produzir. No entanto, a gestão de projetos é aquele conjunto de práticas, conjunto de técnicas, ideias e pensamentos que nos permitem fazer a definição do que vai ser um projeto, bem como mensurar e monitorar a execução do referido projeto. de realizar que, no início, a indústria de software não contemplava processos disciplinados, ou assim dizer, e que fossem bem definidos para se produzir um software. Claro que, já há algum tempo, foram surgindo algumas abordagens, por aí afora, e que influenciaram muito a gestão de projetos. Na verdade, a gestão de projetos é um tópico que é bem abrangente, não é específico da indústria de software ou de uma indústria em particular, porém, a gestão de projetos em si foi bastante estimulada, o desenvolvimento dela deve-se muito à indústria de software, à indústria de tecnologia como um todo e, com alguma particularidade, à indústria de software. E quando falamos de gerir projetos, nós estamos a falar de ter em conta ou de gerir recursos que vão fazer parte da execução de um projeto. pode até também ser da estimativa. E que recursos são esses? Que recursos, eu me refiro, por exemplo, recursos humanos, você precisa de ter pessoas que vão fazer, ter a mão na massa para produzir, neste caso, o software. Recursos financeiros, você precisa de ter dinheiro, você vai precisar pelo menos pagar salário, você vai precisar de criar condições, por exemplo, de infraestrutura, então estes recursos precisam de ser geridos. Você vai ter o tempo, que é um outro recurso, que nós sabemos que é daquele tipo de recurso que é bastante escasso e que não tem como ser recuperado. Você vai ter a comunicação, você vai ter uma série de aspectos que têm a ver com a gestão de projetos e que, no final das contas, se formos ver a forma tradicional de o software, nos primórdios, pelo menos por cerca de 20, 30 anos, de 2, 3 décadas, não precisou ou não levou muito em conta. E daí vem a gestão de projetos e quando começamos a falar, por exemplo, de recursos humanos, começamos a falar de comunicação, começamos a falar de recursos financeiros, financeiros e humanos, nós estamos a falar de duas áreas distintas. Estamos a falar de áreas de recursos humanos em si e estamos a falar de área financeira. Então, nós começamos a ver aqui a necessidade, de forma colaborativa, ter que garantir que essas três áreas, no mínimo, estou aqui a citar porque não quero dizer que o trabalho colaborativo, nesses aspectos, só envolve essas três áreas, mas no mínimo, daquilo que é o exemplo que eu dei, você vai precisar de manter uma harmonia, um processo suave e, nesse aspecto, por exemplo, você começa a ter questões de gestão, por exemplo, de comunicação. Você vai precisar de gerir essa comunicação entre as diferentes áreas que precisarem, de forma colaborativa, trabalhar para atingirem o resultado esperado que é o software que atenda o estado de cliente. A seguir, falando de metodologia, os profissionais da área da indústria do software, sobretudo os profissionais desenvolvedores, programadores do software, estão, no entanto, mais familiarizados ou mais à vontade, têm mais tendência em adotar metodologias ágeis. Um dos exemplos, o mais famoso é o software, tem o campain também, existem aí algumas abordagens, no entanto, isso é o que vai ser muito provável de todo desenvolvedor que tem, diria, uma experiência de cerca de 3, 4, 5 anos, certamente deve ter escutado o software, certamente conhece uma coisa ou outra e, certamente, teria, se calhar, não grandes dificuldades em adotar essa metodologia. No entanto, as metodologias tradicionais acabam por, de certa forma, trazer alguns pontos, alguns da edição de certa importância, de certa importância, que nós não vamos encontrar nas metodologias ágeis. Eu falei, por exemplo, da gestão de recursos. Isso é coisa que, normalmente, você encontra nas metodologias, como as baseadas, por exemplo, em PMI, como o caso, por exemplo, do PMP. No final das contas, estabelece uma série de práticas e regras bem definidas e rigorosas, são mesmo rigorosas e o ágeis, na verdade, tem a ver com a falta de rigorosidade, ou seja, a falta de você não ter obrigação de seguir rigorosamente uma abordagem e já nas tradicionais você encontra isso. Então, como gerir os recursos, por exemplo, de um projeto? São coisas que você não encontra em metodologias ágeis, são coisas que você vai encontrar nas tradicionais e o PMA é uma das soluções das plataformas a nível mundial que aconselha, que estabelece, que define muita coisa por trás disso e que permite facilitar, no caso, a gestão de recursos e não só dentro daquilo que vai ser um projeto a ser implementado. O próximo ponto é o QA, que é o Quality Assurance, que basicamente refere-se em garantir a qualidade final para o produto que vai ser entregue ao cliente, ou garantir a qualidade para o produto que vai ser entregue ao cliente final. Assim, em termos miúdos, é isso. Mas dentro da ideia de qualidade, já agora, aqui, nós já estamos a falar, muito provavelmente, de uma outra área no processo de construção do produto que vai precisar de ser integrada, que é exatamente a área de QA, que o A, como eu ia dizer, a área de qualidade, que, no fundo, é munida, por exemplo, por profissionais de testes, ou testadores, como muitos nós produzimos. Basicamente, é aquele profissional, assim, em termos miúdos, é aquele profissional que vai, depois de produzir uma funcionalidade do produto de software, ele vai pegar e vai testar se essa funcionalidade atende àqueles que são os requisitos transmitidos ou estabelecidos pelo cliente. Temos aqui um pequeno diagrama, onde nós temos basicamente, temos basicamente aqui, aquele que é o fluxo normal para a garantia de qualidade do produto de software. e lembrar aqui, nesta fase, por exemplo, você precisa muito de ter uma outra área a colaborar contigo, que é a área de qualidade. E neste fluxo, inicialmente, ele exatamente começa a partir daqui, que é o design. O design aqui quer dizer que você tem o levantamento de definição de requisitos, você tem o desenho da solução, tipo motatos, potes e tudo bem afora, e você tem o desenvolvimento do produto em si. Depois dessa fase de desenho, você tem os testes. Os testes aqui referem-se exatamente daquilo que, de certa forma, a área de qualidade, daquilo que é o tradicional ou que é o mais habitual, nesse caso, na indústria de software. Então, você tem ali o pessoal que vai fazer os testes, vai fazer os casos de testes, vai emitir os relatores de testes, por aí afora. Caso passe nos testes, você tem aqui o deployment. O deployment, basicamente, é você entregar ao cliente final o produto, uma vez que você já teve o feedback dos testes e a qualidade esperada está garantida. Então, você vai pegar e vai entregar aquilo ao cliente final. A seguir, temos o suporte. O suporte é, basicamente, o que é? Você, depois de entregar o cliente, você fazer o acompanhamento. E, nesse caso, pode ter incluído, por exemplo, a formação ao cliente de como usar o produto. E, por aí afora. O feedback é, basicamente, através de relatórios formais e coisas similares, o cliente apresentar a sua satisfação ou insatisfação. Desta forma, esse processo torna-se interativo, torna-se cíclico. Ou seja, nós temos vários momentos que nós vamos passar por essas fases todas. E é algo que, na verdade, a indústria do solo já vem fazendo isso há algum tempo. Falando das metodologias ágeis, por exemplo, nós adotamos uma prática que é chamada de sprint. Uma sprint, basicamente, é um lote de funcionalidades, tarefas ou atividades que podem ser desenvolvidas e entregues, teria, no prazo de uma ou de duas semanas ou de quatro semanas, o mesmo caso. E este lote de funcionalidades, normalmente, ou seja, deve ser negociado com o cliente. Ou seja, você vai sentar com o cliente, você vai dizer, olha, eu... Aliás, o cliente vai dizer, olha, eu quero isso assim, assim, assim. E nesta cena, todas as fases que você puder fazer de forma paralela, você vai fazer. O que você não puder fazer de forma paralela, como, por exemplo, desenvolver a solução no mesmo momento que você está negociando com o cliente, essas você vai fazer a posterior e no final, e no fim de uma semana, você tem entrega a fazer. E assim, você vai fazendo esse ciclo para cada uma das funcionalidades. A funcionalidade, por exemplo, de login. Vai estabelecer uma semana, depois de uma semana, você vai entregar o cliente. Ou seja, depois de uma semana, os testes vão realizar a sua atividade, você vai fazer o deployment, vai entregar o cliente. Você vai dar o suporte, vai, basicamente, fazer o acompanhamento, explicar ao cliente como é que aquilo funciona do facto. O cliente pode não perceber. Às vezes, você tem ali a autenticação pelo Facebook, a autenticação pelo Google. Às vezes, você tem a recuperação de senha por SMS, por e-mail. Então, é uma série de pontos que depois, muito provavelmente, você vai ter que explicar ao cliente como é que acontece, quando acontece. Então, isso tudo é coisa que pode acontecer dentro do suporte. O feedback é, basicamente, o cliente dizendo, olha, eu gostei, está muito bem ou não está bem, está totalmente reprovado, ou só 50% do equipe foi a minha necessidade, é que foi cumprido. Continuando, então, entramos ou vamos entrar agora para aquela que são as novas abordagens, as novas práticas que, de certa forma, vão surgindo. Na verdade, já estão aí há algum tempo, algumas delas há cerca de uma década, pelo menos. E que vão dinamizando ainda mais, vão melhorando ainda mais aquilo que é tanto o processo de produção, ou desenvolvimento de criação, bem como a colaboração, ou o trabalho colaborativo dentro de uma empresa e não só. Então, vamos lá. Eu trago novamente aquele diagrama, porém, sem aqui o texto Quality Assurance, mas aqui, desta vez, para espelhar o DevOps. Basicamente, o que nós queremos falar do DevOps é a união da soma de desenvolvimento e operações. O que é desenvolvimento? Na indústria do software, quando falamos de desenvolvimento ou desenvolvimento do software, estamos a falar de codificar, fazer aquela parte que instrui o computador, como é que ele vai se comportar quando receber inputs a partir do formulário, seja lá qual o meio que nós tivermos para manter a comunicação ou para alimentar este software. Então, isso é que é desenvolvimento, é você fazer a parte que instrui o computador, como é que ele vai se comportar com relação aos inputs que ele vai receber. Operações. Operações é exatamente a parte de você pegar nesse desenvolvimento do software, nesse software, nessa instrução que você fez no computador, que você normalmente vai fazer no teu computador. você precisa, por exemplo, depois de manter isso em produção, vai precisar de pôr num servidor, num ou vários servidores. E é nesta fase que entra a operação. A operação vai pegar neste código, com base naquilo que é a infraestrutura tecnológica, que é a comunicação entre as máquinas e as máquinas que vão estar nesta rede para terem acesso a este software. Então, a operação é exatamente pegar no código que foi produzido nessas instruções e meter nessa infraestrutura atendendo às necessidades do cliente final. E você vai ter em conta muitos aspectos, como, por exemplo, segurança, escalabilidade, disponibilidade. Ou seja, você vai precisar, em função dos requisitos do cliente, você vai precisar de garantir que nesse teu deployment, nessa entrega ao cliente, você vai ter uma aplicação que não vai ter problemas de segurança a nível de infraestrutura, neste caso, que a disponibilidade vai ser no nível daquilo que é esperado pelo cliente. Seu cliente quer dizer que eu preciso de 100% de disponibilidade todos os dias, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 30 dias por mês, então, você vai precisar de garantir isso, que é a disponibilidade e outros aspectos. Mas, então, a operação é uma das contas do IDAMX. E o DevOps, basicamente, vem trazer uma nova roupagem. Por que que acontece? No passado, no passado, falo de 10 anos atrás, mas de mais de 10 anos atrás, apesar de o DevOps ser um termo novo, uma abordagem nova para, diria, o público, mas as empresas, sobretudo, que vieram com essas ideias, já usam isso. Então, é nesta cena que o DevOps, basicamente, ele diz, olha, você vai ter alguém que entende muito bem como é que os computadores são instruídos ou como é que os programas são feitos, porque um programa, no final das contas, é uma automação. E ele diz, olha, todo o processo de operacionalização também vai ser codificado, vai ser automatizado. Então, basicamente, isso é o DevOps, né? Que acaba por facilitar na integração e a entrega do produto. Integração em que sentido? Eu tenho funcionalidade de login. De repente, eu fiz uma outra funcionalidade, que é a de recuperação de senha. A funcionalidade de login já estava em produção, já tinha sido entregue. A funcionalidade de recuperação de senha não estava e eu vou precisar fazer a entrega. Então, eu vou fazer integração daquilo que já estava feito com aquilo que não estava, ou seja, daquilo que já estava entregue com aquilo que não estava entregue. E isso é um processo que ele diz, olha, dispensa o envolvimento do homem e automatiza isso. Quando eu digo o envolvimento do homem, não vai dizer que não vais precisar do homem. Você precisa do homem, que automatiza. Mas, ele não vai tomar o homem, pegar, por exemplo, um exemplo aqui, assim, hipotético, pegar, meter as coisas na pedraia e passar para o servidor. Não, vai ser um processo totalmente automático. O mesmo acontece na entrega. A integração, normalmente, você tem o processo de teste, que se não, na tentativa de integrar, se os testes não forem positivos, então, a integração não acontece. A entrega é, basicamente, depois da integração acontecer, basicamente, eu passo a ter um ok e eu já posso entregar ao cliente final. E acabamos por, de certa forma, deixar de lado estes pontos que entram num outro conceito. Ou seja, deixamos de lado o suporte e o feedback e entra numa outra abordagem, que é o full cycle, que é um termo ainda mais novo do que o DevOps. O DevOps deve ser aí do menos 80% mais famoso que o full cycle, mas também já está em uma abordagem que já está aí há algum tempo. E é daquelas práticas que as empresas de tecnologia, as empresas digitais, sobretudo, bem mais sucedidas, têm estado a ter bastante vantagem, bastante benefício, ao ponto até de muitas das vezes somarem o DevOps, ou seja, incluírem o DevOps dentro do full cycle. Basicamente, é quase igual, é quase igual, com um pequeno diferencial. O que acontece? No DevOps, você vai ter, normalmente, um profissional que entende de automação das operações e entende daquilo que é a instrução ou o programa, o software em si. Não necessariamente alguém que entende full ou aprofundadamente dos dois, mas que entende bem uma área, pelo menos, e entende relativamente bem a outra área. No entanto, o full cycle diz o seguinte, meu caro, você vai ser obrigado a trazer estes dois pontos, você vai ser obrigado a trazer o suporte, e, enfim, o acompanhamento, e dentro do acompanhamento, acaba-se por incluir também o flip-flip. Eu tenho aqui, inclusive, um reporte aqui, que diz da tradição à evolução. E ele diz, olha, na tradição, você tem um profissional especialista, tens profissionais alocados para cada fase do ciclo de desenvolvimento do software, tens responsabilidades extremamente claras, tens baixo entendimento do negócio como um todo, entendimento do negócio, estou a dizer, a necessidade do cliente. Tem baixo entendimento da necessidade, da necessidade do cliente, baixo senso de ownership, ou seja, você não se considera responsável ou dono do resultado que vai ser produzido. Por que que acontece? Você, eu, por exemplo, desenvolvedor, que eu fiz o código, passei para a área de testes, e daí, em diante, já é responsável da área de testes. Se, de repente, a área de testes, passar um problema que tinha, porque não testou bem, eu, desenvolvedor, vou dizer, não, olha, a culpa não é minha, porque eu não sou testador. Eu fiz mal, mas antes de ser entregue ao cliente, o testador tem que testar. Se ele testou e aprovou, passou, porque estava tudo bem. Então, a culpa é do testador. Então, você tem baixo senso de ownership. O mesmo acontece, na verdade, não só para o testador, não só para o desenvolvedor. O testador vai dizer uma coisa, não, opa, quem fez o código não sou eu, não fui ele. Quem fez o código, eu fui lá. E ele, depois, até pode dizer, não, olha, o indivíduo de requisito, é, na final das contas, acaba por ser o grande culpado, porque eu testei com base nos requisitos, e os requisitos é que estão com o problema. Então, continuando aqui nos pontos do tradicional, problemas recorrentes de comunicação, e eu aqui, basicamente, acabei de argumentar esse ponto, né? Tipo, já, cada um faz a sua parte, e quando termina, ele entrega no outro, o outro avança e por aí a por aí. E baixa integração entre a equipe, também, está dentro daquele argumento que fiz. A evolução profissional especialista bate a generalista. Ou seja, ele tem que ser especialista, ele tem que saber muito bem aquilo que é a parte dele, mas ele tem que ser generalista. Por que ele tem que ser generalista? Porque ele acaba por ter a necessidade de fazer os testes aqui, e aqui entramos, por exemplo, para a questão dos testes unitários, que não substituem, e não é um ponto final para garantir a qualidade, porém, ele é o primeiro nível de garantia de qualidade, ele não é o que vai garantir, mas ele é o primeiro nível de garantia de qualidade. Então, você tem o teste unitário, você tem o desenvolvedor a escrever o teste, a automatizar esse processo de teste, e você tem tudo o resto aqui, você vai automatizar o deploy, você vai fazer o suporte, você vai acompanhar para ter o feedback, e tal, é nesse aspecto que você acaba por ser obrigado a ser generalista. Você tem equipes alocadas para o ciclo de desenvolvimento de software, note, você não tem um indivíduo ou profissionais alocados. Por que quando você tem profissionais alocados, você vai dizer, não, vou ter um, ou dois, ou três desenvolvedores, vou ter um testador e um treinador. O que você vai fazer? Para cada funcionalidade, vamos aqui voltar naquele exemplo que eu dei do software de gestão escolar, em que você tem, por exemplo, o módulo de e-learning, você tem o módulo de lançamento de notas, e por aí afora. Então, cada um destes módulos, você vai estabelecer uma equipe, uma equipe multidisciplinar. ou seja, quem faz o produto é o desenvolvedor, mas quem desenvolve o produto é a equipe. A equipe que é composta do desenvolvedor, do testador, do homem de requisitos, o desenvolvedor, claro, acaba por ter maior parte do trabalho, porque ele vai, provavelmente, automatizar o teste, automatizar o deploy e a integração. E assim, sucessivamente, ou seja, em função da necessidade ou de requisitos, você vai precisar de ter uma equipe multidisciplinar, multidisciplinar. Então, você tem uma equipe alocada para cada ciclo de desenvolvimento do software. Responsabilidade é extremamente clara, claro, é o que já acontecia no tradicional, mas tem entendimento do negócio como um todo. Por quê? Por que você tem entendimento do negócio como um todo? Porque você não tem um indivíduo, você tem uma equipe para desenvolver a solução. E você não tem, tipo, especificamente, fase de teste, fase de código. Você tem um ciclo que é definido por todas essas expertises, toda essa multidisciplinaridade que você vai precisar de ter para cada equipe. O outro senso de ownership, então, o que acontece? Você, mais uma vez, você não é, tipo, responsável por desenvolver algo, você é responsável por produzir aquilo que o cliente quer. nessa ordem de ideia, você que faz o código, que provavelmente vai fazer 70% ou 80% do trabalho, você tem também a responsabilidade de requisitos, tem responsabilidade de testes, e por aí afora. E o mesmo acontece com os outros, apesar do que o desenvolvedor provavelmente vai fazer 70% ou 80%, mas o indivíduo de requisitos tem toda a responsabilidade, ou seja, ele tem cada um dos elementos da equipe, tem que se sentir o dono do resultado que vai ser produzido, seja uma pequena funcionalidade, seja um modo, seja o software, mas normalmente, o que é aconselhável é que seja feito por funcionalidade ou por modo. A melhoria da comunicação, logicamente, nós temos uma equipe que vai melhorar a comunicação e alta integração. E depois temos aqui três pilares para o Full Site, o que é operar o que constrói, ou seja, eu, que fiz o código do desenvolvedor, vou ter que manter uma comunicação muito alta com os demais elementos da minha equipa que não são desenvolvedores, para poder acompanhar e garantir a operacionalidade daquilo, daquilo que eu fiz. O mesmo, aconselhável, o testador vai ter que fazer a mesma coisa, o homem de requisito saber uma coisa e o que é a coisa. O uso de ferramentas para a escalada, aqui o uso de ferramentas na verdade tem mais a ver com a questão da automação, certo? Precisa de automatizar, desculpe, eu não havia dito, por exemplo, uma fase dos testes, vai precisar de automatizar a entrega e a integração daquilo, das funcionárias que você vai fazendo. E depois, logicamente, o que o site? Eu quero dizer, você ser transversal, você acompanhar todas essas fases aqui e ter, na verdade, não é só acompanhar, é ter expertise, você tem que saber dar suporte, você tem que saber negociar com a cliente, mas você não vai negociar, você tem que saber fazer isso. E aos poucos, na verdade, todos os elementos da equipe vão entrar na mesma. Logicamente, não está falando que quem faz requisitos vai codificar, mas ele vai saber em termos de código, aos poucos, ele vai aprendendo por causa da comunicação, e em termos de código, é assim, e assim, e assim, o melhor é este caminho, não é o que? Aqui, o último slide, então, na verdade, um penúltimo, mas de um obrigado, é uma outra abordagem que é ainda mais, menos comum, aquilo que são os termos habituais, as práticas habituais, que é o SAI, ou Site Reliability Engineering. Basicamente, traduzindo para português, resumidamente, é engenharia de confiabilidade. O que é que nós queremos dizer aqui, é você garantir que o que está a ser entregue ao cliente é o que ele solicitou. Então, confiabilidade, a confiança de que o que foi produzido e vai ser entregue é exatamente o que ele solicitou. E, tipo, de forma assim, na sua essência, o SAI, ou o SGE, como preferimos chamar, na verdade, é o DevOps e imprindo ou trazendo estes dois pontos que é o Futur e o Feedback. Eu vou preferir não me deduzir mais porque já do passado falei. e, então, finalmente, nós temos aqui o último slide onde temos desculpem, opa, opa, ok, onde temos aqui o produto do software que exige trabalho colaborativo. Nós temos, de certa forma, com maior incidência, o desenvolvimento dos outros, ou seja, quem faz pode, mas nós não precisamos, não podemos deixar de lado a gestão do projeto que vai nos facilitar em muitas atividades dentro daquilo que é o projeto. Nós não podemos deixar de lado para a realidade de nós, não podemos deixar de lado o cycle e não podemos deixar de lado as operações. E, falando aqui de operações, eu estou a falar basicamente da questão de processos, estou a falar de requisitos, estou a falar da comunicação com o cliente e quem faz normalmente não vai ser o desenvolvedor. E vemos aqui uma imagem aqui no fundo que diz, olha, somando DevOps mais SRE e na supraficência e englobam todos esses aspectos do trabalho colaborativo sobretudo para que você atinja um resultado de maior sucesso. Então, é isso que eu tinha para partilhar, espero ter sido esclarecedor, sucinto e objetivo. Muito obrigado. Qualquer questão estamos aqui para esclarecer. muito obrigada Nakassoni por ter estado conosco a partilhar um pouco sobre este tema que eu acredito que cada vez mais é relevante para as empresas, principalmente as empresas de tecnologia nos dias de hoje. queria convidar a todos que tenham perguntas, dúvidas, opiniões também sobre este tema a partilharem connosco. Podem fazê-lo através da janela QIA ou a janela de Pato-Papo ou chat, dependendo da língua que vocês têm o vosso o vosso Zoom e nós ficarmos aqui a aguardar e por enquanto eu gostaria então de conversar um pouco com o Nakassoni sobre aquilo que estivemos aqui a falar. Como nós sabemos o Nakassoni trabalha na nossa fábrica de software e eu gostaria de saber nestes vastos anos de experiência em desenvolver softwares qual é que é a parte não é porque é um processo desenvolver uma solução para uma empresa ou para uma organização ou até para alguém existe um processo e eu gostaria de saber pessoalmente para o Nakassoni qual é que é a parte desse processo de desenvolvimento de soluções que o Nakassoni mais gosta. Eu aprendi a partilhar esse meu gosto das diferentes áreas entre várias áreas delas. Hoje e sobretudo a TIS por exemplo é daquelas empresas que de certa forma levou a cada vez fazer menos código e gerir mais ou prestar mais suporte a quem fosse fazer código dentro da fábrica. Então no passado eu gostava muito mais de fazer código. Hoje eu gosto de fazer código gosto de fazer arquitetura de definir a estrutura daquilo que vai ser construído e gosto sobretudo essa talvez seria a mais porcentagem tem naquilo que é o que mais vontade me dá de fazer refaturação refaturação basicamente é refazer as coisas é pegar uma coisa que já estava feita e melhorar refazer para melhorar então refaturação é daquelas coisas que mais e tem já agora tem a ver com fazer código mas no final das contas você precisa fazer muita análise precisa fazer muita arquitetura muita estrutura então é é o que mais é o que mais peso tem naquilo que eu que eu gosto de fazer e por incrível parece a ti que foi a empresa que mais também me pôs desafios dessa natureza Excelente também tivemos a falar um pouco já na parte do final sobre as equipas e como tirar o melhor partido dos diferentes métodos de produção e desenvolvimento e tudo isso como o Nakasoni é líder de equipa e tem essa experiência eu gostaria de perguntar ao Nakasoni acredito que esta pergunta também pode ser uma pergunta que alguns dos nossos participantes podem ter que é se o Nakasoni pessoalmente da sua experiência que já teve nesta questão de coordenação de equipas se o Nakasoni pudesse dar dicas pessoais que comprovou na sua experiência profissional para alguém que está a iniciar o processo de coordenar uma equipa nesta área de desenvolvimento de criação até mesmo de refaturação de softwares qual seria a dica ou as dicas que daria assim em geral para alguém que está a começar este grande processo é uma questão muito boa e bastante pertinente é assim para é minha forma de ver para áreas em que normalmente as atividades são muito técnicas ter um conhecimento fundamental e sólido técnico é bastante importante porque o que acontece por mais que você vai estar numa posição de liderança de gestão ou até sei lá fiscalizador que muitas das vezes o que ele vai fazer é chegar e ver se está tudo conforme se se cumpriu o resultado final vamos dizer muitas das vezes o que foi feito foi feito daquela forma por causa de alguns aspectos técnicos que muitas das vezes você não vai compreender ou você sem ter uma conversa com quem fez você discorda você acha que é mau praga acha que está errado mas quando você percebe por mais que você numa primeira instância discorda quando você sentar com o técnico você vai perceber você vai ter uma discussão mais no sentido você vai eu penso assim você vai ter uma posição de líder e não de chefe porque as tantas você depois quando discordas com algo tens as tuas ideias os teus princípios você vai mandar você vai dizer é isso que eu quero é assim tem que ser não estou a dizer que quem faz isso não é líder mas há momentos que mesmo você tendo todas aquelas bases e todas as experiências de liderança todo o conhecimento de liderança mas você tem uma uma atitude não de liderança mas chefe quando você já conhece de fato tens as bases essas bases não precisam de ser muito profundas mas precisam estar bem sólidas você precisa continuar a estudar continuar a acompanhar as coisas e aí você consegue ser um melhor líder do que quando você simplesmente por exemplo terminaste a universidade especializaste em gestão de projetos ou alguma coisa ligada e tens de fato bastante bagagem de gestão de projetos mas não te vejo nenhuma passagem não tens nenhum background técnico em si para aquilo que é a área que você vai liderar ou as pessoas que você vai liderar e de repente pronto é como se estivesse caído para a queda aí vais ter muitas dificuldades e vais ter muitos momentos de chefe e não de líder Sim eu concordo plenamente com o Narcassoni nessa parte de na liderança haver a necessidade de saber não é de se dominar bem a área primeiramente a área que nós vamos estar a liderar e isso é muito importante bom até agora não temos nenhuma pergunta e nenhuma resposta qual seria a característica para o Narcassoni essencial para uma empresa ágil comunicação nos diferentes níveis ou seja esquecer aqui embaixo são os que põem a mão na massa a nível um pouco acima você tem os que de certa forma vão fiscalizar vão chefiar os que põem a mão na massa e depois tem os gestores ou as direções depois tem o presidente da empresa quando nós temos essas camadas assim bem separadas não estou a dizer que não devemos ter hierarquia nós devemos ter mas com um nível de aproximação bastante assim fácil de manter a colaboração a comunicação do contrário você vai ter o presidente da empresa que baixa a orientação que depois vai para um diretor ou para um gestor principal por exemplo no nosso caso da TIS nós temos direção nós temos gestores vai para um gestor e do gestor depois por exemplo pode ir para um líder e assim sucessivamente aquilo é olha a orientação que vem de cima é essa você aqui também cumpre o outro ali vai cumprir até chegar o que faz depois vai fazer e depois também vai reportar nós ainda não temos agilidade não temos o trabalho colaborativo que é o objeto dessa apresentação e temos bastante problema e isso de certa forma deixamos já aqui dizer essa é daquelas coisas aqui trazendo um pouco aqui a realidade da TIS é daquelas coisas que me deixa bastante à vontade porque na TIS por exemplo nós não temos esse tipo de coisa por exemplo começar pelos títulos ou começar pelos não aquele diretor não isso não existe o presidente por exemplo da empresa ele não tem problema com qualquer um sobre qualquer assunto e sobretudo assuntos de trabalho restam não faltar o que de certa forma faz com que aquele que põe a mão na massa também consiga ter um feedback direto do presidente da empresa ele não vai soltar com o seu líder ou gestor seja lá o que for o seu superior mas o próprio presidente quem está no topo da empresa de certa forma consegue trocar com ele uma ideia ele consegue dizer não eu preciso isso aqui consegue melhorar o seu trabalho e por aí afora então uma empresa que se pauta pela abordagem tradicional e é não olha aquele é o chefe tem que ser assim tem que não sei o que já começa a ferir aquilo o que pode ser no princípio que é na fragilidade Ok Bom para terminar queria só perguntar também a Ana Cassoni agora que estamos na pandemia e sendo que estamos a falar sobre trabalho colaborativo na área de fábrica de softwares tem havido alguns desafios ou também oportunidades desde que começou a pandemia tem dificultado a vossa colaboração ou tem até vos feito analisar a vossa forma de colaborar e resolver se calhar alguns processos que não decorram assim tão bem como é que tem sido? de fato tem causado alguma dificuldade até porque é uma nova é uma nova disciplina que nós precisamos de adotar se acostumar e como nós sabemos uma disciplina é algo que para nós conseguirmos encaixar e seguir as regras as práticas nós precisamos de praticar dia após dia nós estamos a cerca a tija em particular deixou de ou seja passou a orientar o trabalho remoto a partir do mês de março de lá para cá passam cerca de nove meses oito meses e oito meses eu acho que é pouco para que aqueles sobretudo que não estavam habituados com essa nova abordagem serem disciplinados no final das contas o que eu quero dizer é que o problema é que não há ainda aquela disciplina que se espera para melhorarmos os nossos resultados mas aos poucos e em particular para a fábrica do software como nós sempre trabalhamos remotamente sem dificuldades então o trabalho em si nós pelo menos conseguimos garantir agora outros aspectos como por exemplo comunicação como por exemplo uma colaboração mais aproximada de forma individual cada um tudo bem mas uma colaboração assim de forma mais aproximada não tem nada a ver com aquilo que acontecia no office é sempre os resultados são sempre maiores do que num contexto de trabalho remoto então é uma ação de disciplina mas que aos poucos se calhar vai precisar e a própria empresa a própria aqui também de certeza que vai formulando regras ou diria práticas para serem seguidas dentro da própria empresa vão de certa forma ajudar também nessa disciplina Muito obrigada queria agradecer muito ao Nakasoni por ter estado connosco nesta sessão de T-Stocks que seja a sessão de T-Stocks no mês de novembro foi uma ação muito enriquecedora acredito que todos aqueles que participaram de facto levaram alguma coisa consigo e que de certeza que vai beneficiar a vossa vida profissional chegámos ao fim da nossa sessão queríamos agradecer a todos os participantes por terem estado connosco queríamos lembrar que esta semana vamos ter mais uma sessão por isso queríamos pedir a todos que estejam atentos às nossas redes sociais estamos no Facebook no LinkedIn no Instagram e também queria desejar a todos um bom almoço e vemos-nos na quinta-feira até já só uma questão Adriana parece que temos ali uma questão uma pergunta ok sim temos uma questão do Walter peço desculpa Walter mas vamos responder então o Walter primeiramente começa por dar os parabéns ao Nakassoni pela apresentação e ele pergunta como a distribuição poderia acrescentar uma das formas que podemos diferenciar um dev full stack de um dev full cycle dizendo que o full stack acaba por ser um dev generalista com fogo em escrever código bem estruturado e funcional baseado em uma stack de tecnologia e o full cycle o generalista full stack que conhece desde arquitetura implementação e garante a estabilidade de software em produção usando ferramentas ligadas à área de DevOps como o trabalho remoto como podemos garantir a agilidade dentro da empresa com as dificuldades de comunicação concretamente a internet pode repetir a última frase desculpa sim eu acho que a primeira parte foi uma foi uma foi uma partilha do Walter e ele pergunta no final como é que o trabalho como estamos a trabalhar remotamente como é que nós podemos garantir a agilidade da empresa com as dificuldades de comunicação concretamente a questão da internet é essa é daqueles problemas que tem muito a ver com problemas externos ou seja coisas que você não pode controlar nem você como profissional nem a empresa porque por exemplo um dos problemas de internet um dos maiores encalços do problema de internet em Angola é exatamente a disseminação do sinal ou seja há sítios há zonas do país e mesmo na capital que o sinal é fraco ou que nem sequer tem sinal e isso infelizmente não tem como ser controlado por quem vai ou por quem é responsável tem a responsabilidade de trabalhar na produção e um resultado no entanto eu não acho não acho que o problema de internet constitui um grande problema quando o assunto é produzido nós em particular conseguimos de certa forma ou seja de certo ponto produzir bastante estando desconectados desde que com alguma periodicidade nós nos conectamos o que pode acontecer é o que? epa eu sei que eu vou precisar de TXYZ e eu preciso de internet então nesta hora por exemplo eu vou me deslocar para um cyber ou algo parecido seja longe ou próximo mas você vai precisar de fazer isso vai baixar tudo aquilo que você precisa e na hora mais calma menos estressante você em casa vai produzir aquilo que você precisa de produzir então eu acho que não é do controle nem da empresa nem do funcionário mas que não deve afetar a produção a médio e longo prazo a curto prazo sim mas a médio e longo prazo não se justifica tipo ficares uma semana sem produzir porque não tiveste internet não justifica se ficares um dia ok ainda é passível de ser aceito dois dias já começa a ser complicado já não é tão aceitável assim mas tipo três dias às vezes uma semana não é não é aceitável ok creio que essa era a pergunta que nós tínhamos da nossa audiência vou voltar a desejar a todos um bom almoço um bom resto de terça-feira e voltamos da quinta-feira para mais uma sessão ficaremos à espera de todos os participantes para estarem connosco mais uma vez obrigada na Cassoni por ter estado connosco e até já até já até já